Se a vacinação contra o coronavírus em adultos já deixou muita gente insegura quanto a eficácia, imagine agora em relação às crianças. Muitos pais estão receosos de levar os pequenos para vacinar por não saber como é formulado o imunizante e quais os possíveis efeitos colaterais a médio e longo prazo. É por isso que nós enumeramos algumas questões para tirar as dúvidas com o médico infectologista Marcos Caseiro. Compartilhe com o maior número de pessoas essas informações. Doutor, por que as crianças devem ser vacinadas? Crianças devem ser vacinadas por três motivos muito simples. Primeiro, porque é uma vacina segura, passou em todas as fases de estudos, fase 1, fase 2, fase 3. Segundo, essa vacina foi aprovada pela nossa agência de vigilância sanitária, que é muito rigorosa, mas ela já foi aprovada nos Estados Unidos, no Canadá, em todo o continente europeu. O mundo civilizado já aprovou e já está fazendo a vacinação dessas crianças. E terceiro, é porque nós tivemos já 600 óbitos de crianças e adolescentes. Qual vacina será aplicada nas crianças? A única vacina aprovada neste momento no nosso país é a Pfizer. Em outros países da América Latina, como Chile, por exemplo, Venezuela, já foi aprovada a Coronavac para aplicar em crianças. No Brasil, a Anvisa ainda não autorizou. Há alguma diferença em relação à aplicada em adultos? A única diferença é a quantidade do inóculo, né? 0,3 adulto, 0,1 em crianças. Então, você diminui a quantidade do inóculo nas crianças. A vacinação de crianças é segura? A vacina é absolutamente segura. Eu insisto, ela passou por todas as fases de estudos. Alguns efeitos adversos são sempre possíveis de ocorrer com todas as vacinas. E, obviamente, são todos contornáveis. Então, as crianças devem ser vacinadas. Eu insisto na garantia de que essa vacina é extremamente segura. Há efeitos colaterais? São os mesmos dos adultos? Você pode ter dor local, tal. Tem sido descrito nos casos de miocardite, mesmo em adultos, mas são absolutamente raros. Nós já fizemos quase 4 bilhões de vacinas no mundo. E os efeitos colaterais que existem são pequenos, de pouca intensidade, O que não justifica, obviamente, não realizar. Porque os benefícios superam muito os eventuais efeitos adversos. Há alguma restrição para a criança com algum tipo de alergia? Não tem. Então, veja só, é uma vacina nova, diferente. Ela não é cultivada em ovos. Então, a princípio, tem se determinado que crianças que têm múltiplas alergias, que acompanham por quadros alérgicos, que já tiveram, por exemplo, edema de glote, quadro de alergia grave, elas não devem fazer. E, se fizer, fazer em um ambiente hospitalar preparado para esses possíveis efeitos adversos. Crianças também terão que tomar a segunda dose e a dose de reforço? A segunda dose, sim. Que, aliás, no Brasil, estendeu essa segunda dose para dois meses. O estudo é 28 dias, é um mês após. Estendeu para dois meses, certamente, porque nós não temos vacina suficiente para garantir a compra em tempo real. Crianças que já tiveram Covid, precisam se vacinar? Sem dúvida. Como a população em geral, que já teve Covid, tem que ser vacinada. Se está em vigência da doença, tem que esperar um mês após o início dos sintomas para ser vacinado. Eu insisto na importância de manter o calendário vacinar um dia e fazer a vacina do coronavírus, que só nós imunizando a população como um todo, nós conseguiríamos sair dessa epidemia que tanto problema tem trazido para todos.